As ruas do Polo Gastronômico na Zona Leste de Teresina já foram totalmente asfaltadas. Este mês tiveram início as obras de urbanização das calçadas. A avenida Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, vai ter um recuo de 1,20m na calçada para facilitar o vai e vem de pedestres. A ideia é acabar com situações como esta, onde comerciantes ocupam toda a calçada impedindo o tráfego de pessoas. As obras na avenida Nossa Senhora de Fátima começaram há 20 dias e estão em ritmo acelerado. Esta quadra inteira já foi concluída. Olha só o padrão, é feito de bloquete e no acesso à calçada, a utilização do piso tátil para orientar os deficientes visuais. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado através da Secretaria de Transportes e está orçado em 1,3 milhão de reais. A padronização vai valorizar o polo gastronômico, mas sobretudo facilitar a vida do pedestre. Ótimo, né? Se melhorarem bastante, né? Facilitar a vida do pedestre? Com certeza. Evitar acidentes? Isso. Fica boa porque ela chega de alta e baixa é ruim até para quem é deficiente, né? Então vai ajudar. Vai. Aqui vai ser melhor, porque é uma avenida dessa, né, que é bem movimentada, beneficia muito o comércio aqui na região, tem que estar melhor, principalmente para o pré-deste, né? Se for para ficar no mesmo nível, né, tem a questão da acessibilidade, de cadeirante, já pode vir comprar alguma coisa, vai ficar bom. O secretário de comunicação da Prefeitura destaca as vantagens do projeto de urbanização das calçadas e passeios das avenidas, do polo gastronômico e rebate as críticas. Qualquer mudança que acontece na vida da gente, ela no primeiro momento, ela causa algum impacto. A gente tem hábitos e modificar hábitos é muito complicado, é muito difícil. Então as pessoas têm, por exemplo, hábito de estacionar seu carro na porta do local onde trabalha. Ou em cima da calçada. Ou em cima da calçada, como é o caso da Nossa Senhora de Fátima, em cima da calçada, do passeio. Quer dizer, que além de ser um hábito, é um mau hábito, é uma falta de educação. Isso inviabiliza determinados tipos de convivência das pessoas que transitam, que vivem na cidade. Então, qualquer mudança provoca algum transtorno. Mas à medida que as pessoas forem vendo os benefícios que vão ganhar com as mudanças que serão feitas, com certeza elas também vão aderir a essa nova sistemática de tornar a cidade uma cidade para as pessoas.